Olá pessoal, aqui o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou aqui abrir hoje a pequena expansão Thug's Life, traduzindo para o português A Vida de um Criminoso, para o The Pursuit of Happiness. Então vamos ver o que é que está aqui dentro desta caixa. Há de ser um deck de cartas com mais um cenário para jogar, imagino eu. Vamos ver. E confirma-se, são mais um conjunto de cartas. Que muito possivelmente vou adicionar depois logo diretamente à caixa porque não fará muito sentido andar com estas pequenas caixinhas separadas, especialmente quando se tem a caixa grande. Tem aqui uma outra carta, que até vem dentro de uma sleeve parece ser uma carta de outro jogo. Provavelmente uma carta promocional. E pronto, é isto que vem dentro do The Pursuit of Happiness, a Thug's Life.